Porque implica um conluio, um pacto, um pedir ajuda ao demónio. Mesmo que seja para curar uma doença, ter um filho, arranjar um emprego, eu estou pondo a minha confiança em forças espirituais que não vêm de Jesus, que não vêm dos sacramentos que ele nos deixou, que não vêm da igreja que ele fundou. Estou recorrendo à concorrência. Ou seja, explicitamente ou implicitamente, pacto com os demónios. Ou seja, aquilo que nós hoje chamamos de ocultismo. Ocultismo pode ser quase um bom sinónimo de superstição para o mundo de hoje. São Tomás, por exemplo, diz que a invocação dos mortos, por exemplo, que infelizmente tem muito, centro espírita, etc. Em Portugal também tem muito, cá no Brasil, que isso é uma invocação expressa do demónio. É um pacto expresso, não é implícito. E quando os médios entram em transe, etc., você está diretamente pedindo ajuda ao demónio. Santo Afonso Maria de Ligório diz que é sempre pecado grave. É sempre pecado grave. Ah, fui só no centro espírita para ver se o meu pai estava em paz. Morreu o meu pai só para saber se ele está em paz. Pacto explícito com o demónio. Pecado grave. Pra que a ele está em paz. Obrigado.